2 de janeiro, evangelizar nossa missão, cantinho do santo do dia. São Basílio Magno, hoje recordamos três nomes e três amigos em Cristo Jesus, reconhecidos como luminários da Capadócia, região da Turquia. São eles, Gregório, seu irmão de sangue, São Basílio Magno e o amigo São Gregório Nazianzeno, dois irmãos de sangue, três grandes amigos em Cristo Jesus. São Basílio Magno nasceu de uma família santa que buscava testemunhar na própria vida e na formação dos filhos, o grande amor por Cristo e pela Igreja. Foi assim que, ajudado pelo pai, São Basílio Magno, recebeu a primeira formação. Depois, passou por Constantinopla, chegando a estudar em Atenas e formar-se em Retórica. A essa altura, mesmo tendo um coração bem semeado pelo Evangelho, ele começou a buscar glórias humanas. É importante percebermos isso na história dos santos. Eles não nasceram santos e não foram obrigados a ser santos. Mas, a misericórdia do Senhor sempre nos dará uma nova chance. Foi o que aconteceu com São Basílico. Ao conhecer o amigo São Gregório Nazianzeno, São Basílio conheceu Cristo mais profundamente e retomou a amizade com Jesus. Ele, que já era muito culto, direcionou todo o seu potencial para aquele que é a verdade, o Logos, o Verbo que se fez carne, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Retirou-se por um tempo dali e pôde viver uma vida de muita oração e penitência. Depois, foi inspirado a se aprofundar na vida eremítica e também na vida monástica. Visitou o Egito, Síria, Palestina e estudou ao ponto de, com seu amigo Nazianzeno, começar uma comunidade monástica. Aconteceu que, diante da realidade na qual o arianismo, heresia que afirmava que Jesus Cristo não é Deus, confundia muito as pessoas e ainda era apoiada pelo Imperador do Oriente chamado Valente. Enfim, que confusão doutrinal! Nessa altura, em Cesareia, São Basílio, em 370 d.C., foi eleito bispo, sucessor de um dos apóstolos, homem de caridade e de testemunho. Ele pôde combater e ver a verdade vencendo o arianismo. O Imperador não colocava medo nesse homem cheio do Espírito Santo. São Basílio também tinha muitas obras, não era apenas um homem de palavras. Cidades de caridade surgiram por meio dele. Ainda padre, ele já era um testemunho reconhecido, uma autoridade não só pela igreja, mas pela vida. São Basílio Magno deixou uma riqueza de escritos e, principalmente, a certeza de que, amigo de Jesus, felizes nós seremos. Em 379 d.C., ele partiu para o céu e intercede por nós. São Basílio Magno, rogai por nós, evangelizar nossa missão.